Música Sejam todos muito bem-vindos ao 10º Encontro Fadistas da Ilha do Feial, numa organização do grupo de guitarras Ecos do Fado. Esta fadista que se segue já tem um trabalho gravado, esta voz é a voz da Marcha da Semana do Mar de 2016. Ela vai-nos cantar Amar, Amar e o Fado dos Olhos. Vamos receber com uma calorosa salva de palmas a Tânia Gonçalves. Eu quero amar, amar perdidamente. Amar, só por amar, aqui há mais. Mais este, aquele outro e toda a gente. Amar, amar e não amar ninguém. Recordar, esquecer, indiferente. Prender ou desprender, é mal, é bem. Quem disse que se pode amar alguém? Há uma primavera em cada vida. É preciso cantar, é preciso cantá-la a sua sorrida. Pois se Deus me deu voz, foi para cantar. E se um dia, não é de ser, posso enzenada. Que seja a minha noite, não é de ser, posso enzenada. Que seja a minha noite, não é de ser, posso enzenada. Que seja a minha noite, não é de ser, posso enzenada. Que seja a minha noite, não é de ser, posso enzenada. Muito obrigada. Tânia Gonçalves. Primeira coisa, muitos parabéns pela simpatia, pela amabilidade e em especial pela voz. Nós acabamos de assistir, presenciamos duas horas, eu vou-lhe chamar de Gala do Fá. Porque, efetivamente, a qualidade dos artistas que por aqui passaram, bem como a banda sonora, vou-lhe chamar assim, que foi o suporte musical para todos os artistas, foi divinal esta coisa. Havia por aqui uma inspiração qualquer que os deuses bafejaram aqui para a ilha azul, a ilha do Faleu. Bem, nós vamos falar da Tânia. A minha infância, acho que fui uma criança normal, como todas as outras. Se é isso que quero saber, se eu já ouvia Fado ou... Eu recordo-me da minha mãe ouvir Fado. Mas acho que ficou mais no subconsciente, porque depois recordo-me mais tarde dos giradiscos, dos discos de vinil, de ouvir muito Jorge Ferreira, que era o que eu ouvia muito. Eu não sei de onde é que vem esta... Onde é que nasce esta fadistice, vamos dizer assim. O resto foi uma criança como todas as outras. Gostava de brincar, gostava de cantar, mas tinha vergonha de cantar à frente das pessoas. E quando é que surgia a primeira vez? A primeira vez. A primeira vez, além de um teatro que fiz na escola e das músicas de igreja, eu tinha 14 anos. Quando cantei a primeira vez em público, num restaurante aqui na Ilha do Feal, onde na altura faziam, depois do restaurante, um pub, que era o Canto da Doca. E eu conhecia o dono, e ele desafiou-me para cantar uma música. Eu não cantava Fado, obviamente. Cantava música rock, música pop, e cantei uma música dos Da Vinci. Acho que o bichinho começou nessa altura. Eu vou ter que perguntar, porque eu não resisto. Qual foi o feedback? Qual foi a reação do outro lado, após essa primeira atuação, que fez desabruxar esse tal bicho? Bom, eu penso que as pessoas acharam graça. Acharam graça porque eu era muito tímida, pequenina, como ainda sou hoje, e se calhar, não sei, eu gostei daquela química que existe entre o público e o artista, que na altura não me considerava sequer artista, mas existe ali uma química que nos faz prender e que faz crescer aquele bichinho, o gosto em cantar com as pessoas. E, de certa forma, a minha timidez, as pessoas adiviram-se de dizer que sou timida, mas eu sou tímida. Acaba por desaparecer um pouco essa timidez quando se canta para o público. Eu acho que não canto para o público, eu acho que falo para o público. Pelo menos é isso que eu sinto quando canto, que estou a falar para o público, estou a falar com eles e estou a receber. É qualquer coisa que não consigo explicar, mas sei que estou a receber qualquer coisa. E é isso que faz com que surja algo mágico. A opção pelo género fado foi desde sempre ou houve alguma vacilação entre a escolha da opção pelo fado? Eu sempre gostei de rock. Tina Turner, Kim Karns, Bonnie Tyler. Adorava este género de estas cantoras. Cantava covers, inclusivamente. O fado surgiu assim, de repente, na minha vida. O Isaac Silveira é que me descobriu no fado. numa atuação que eu fiz, porque, entretanto, fiz parte de... tive bandas, de conjuntos de música, de baile e também fiz pequenos concertos a solo com músicas gravadas de playback em que, quando participava em festas de rua, incluía sempre aquele estilo de marcha, as canções populares. e o Isaac descobriu-me foi aí, numa destas festas, em que eu cantei Lisboa Menina e Moça e acho que ele pensou que, se calhar, eu teria algum jeito para o fado. Inclusive, quando ele me fez o convite, eu disse, mas eu não sei cantar fado, eu não sou fadista. Mas pronto, eu vou experimentar, porque eu gosto de desafios, gosto que me desafiem. E assim foi. Fui a um ensaio e, logo, no fim de semana, nesse fim de semana, este foi numa quinta-feira, e recordo-me que, no domingo, havia uma atuação em que fui convidada para participar apenas com um fado, que era o único que eu conhecia fado de canção, Lisboa Menina e Moça. E assim foi, a partir daí, nunca mais deixei de cantar fado. Acho que o fado prendeu-me, porque, de certa forma, identifico-me com as palavras, com os poemas que canto. Se tu tens veia de compositor, quer no tema enquanto musical, quer no tema enquanto literista, fazes algumas destas coisas também? Olha, letras, não faço. Já tentei escrever, mas, sinceramente, acho que tem mais jeito para interpretar aquilo que já está escrito os poetas portugueses. Acho que tem muito mais jeito para interpretar os poetas portugueses do que se for eu a escrever. Eu tenho uma certa dificuldade em me exprimir e, então, são nesses poemas que eu vou buscar aquilo que está cá dentro. Qual é o poeta português assim que te enche a alma e a voz? Eu não tenho nenhum poeta preferido. Gosto de vários. Esta noite cantei Flor Bela Espanca. Acho que estou a começar a descobrir Flor Bela Espanca. Tem poemas muito intensos com as quais me identifico. Eu não canto nada que não sinta e, portanto, tenho que haver qualquer coisa ali ou que tenha a ver diretamente com a minha vida ou, indiretamente, eu tenho que visualizar ou através de um amigo ou de um familiar aquela história. Eu tenho que sentir e quando tenho que viver aquela história. A intensidade faz parte da tua vida? Penso que sim. Penso que sim. Muito bom. Olha, mas também o apresentador do espectáculo que nós acabamos de assistir fez uma apresentação, aliás, extremamente bem feita, como a todas as pessoas, e disse que tu és uma mulher versátil, que tem uma série de frentes que tu abraças na área cultural e não só. Fala-nos um pouco disso. Eu acho que não há muito a dizer sobre isso. Eu normalmente costumo dizer que a Tânia, por exemplo, a Tânia que está aqui agora a conversar é uma Tânia. A Tânia que está a cantar fado é outra. É o mais íntimo de mim. Se eu cantar rock é outra versão, é a versão mais selvagem. Por isso, se calhar, eu tenho estas várias frentes. Pode-se dizer que sim. Portanto, eu acho que consigo separar, inclusive foi dito que vou cantar a Marcha da Semana do Mar este ano, mas se repararem, se tiverem a oportunidade de ouvir, a Tânia que canta a Marcha da Semana do Mar não é a Tânia fadista. São duas Tânias completamente diferentes. Eu tento separar as coisas. uma coisa é fado, outra coisa são as marchas, a canção. No fundo, um cantor ou um fadista é um intérprete, é um ator. E, portanto, eu acho que se calhar se fizesse papel de atriz, acho que me enquadraria perfeitamente bem. E onde é que a Tânia é a Tânia? A Tânia é a Tânia. Em todos os momentos. Seja no fado, seja numa conversa. A Tânia é uma junção de tudo isto. Não posso... Eu não me consigo separar. A Tânia é a Tânia quando existe em todos estes momentos. Seja no... Antes do fado, seja durante uma atuação do fado, seja após o fado, no convívio. A Tânia tem vários momentos e são estes momentos que formam a Tânia. O que é que representou este décimo encontro? Eu vou-lhe chamar até a uma coisa muito mais pomposa. Isto não se pode considerar um encontro porque este dia de hoje, aquilo que vamos poder ver, todos vamos poder constatar e testemunhar, foi mais do que um encontro, quer dizer, isto foi quase uma monumental de fado. Essa é a minha opinião. Ora, muito bem, o que é que isto representou para ti? Para mim, representou um momento histórico, um marco histórico em que nós conseguimos finalmente reunir as 9 vilhas dos Açores. Eu digo nós porque eu considero isto, tudo isto, uma grande família, a família do fado, que eu gosto de chamar. tive a honra de participar desde o primeiro encontro até hoje, o décimo encontro, o que é extremamente, sinto-me lisonjeada por isso. Portanto, considero-o muito importante, até porque as pessoas, nós damos a conhecer não só o fado, mas também aquilo que se faz nas ilhas e também serve de incentivo para aqueles que se calhar estão lá no fundo, lá a ouvir, lá no fundo da sala e que se calhar até queriam cantar e não têm coragem, mas há de haver o dia. Uma das coisas que a Tânia tem e que me chamou a atenção é uma expressão corporal. Essa expressão corporal transmite aquilo que a alma da Tânia tem? Eu penso que sim, penso que sim. Eu não consigo me imaginar estática a cantar, eu tenho que haver movimento, porque acho que o movimento faz parte, até porque a linguagem gestual é extremamente importante, porque de repente numa sala cheia de portugueses existem estrangeiros, portanto, que não falam a nossa língua e a expressão corporal também lhes dá a entender aquilo que nós estamos a dizer ou aquilo que nós estamos a sentir, penso que é mais aquilo que nós estamos a sentir e portanto faz parte. Essa veia artística de canção, artista de palco, herdou-se de alguém da tua família ou isto é genuí? eu até há bem pouco tempo desconhecia que haviam fadistas na família. Sabia que tinha uma avó de São Jorge, a minha avó Brasil, que cantava, fazia versos e cantava. Depois, por mero acaso, conheci uma prima também de São Jorge que canta a fase e portanto já não me senti assim tão sozinha na família, quer dizer, existe ali uma corrente que viva a música. No fundo, eu tinha pena porque do lado do meu pai quase todos tocam um instrumento musical. Eu não toco nenhum instrumento. Tive aulas de piano mas não continuei, desisti. Acho que as palavras, acho que vivo mais as palavras do que as notas. E a família presente na vida da Tânia atualmente, como é que enfrenta esta veia artística da vida? Eu acho que posso dizer que tenho 100% de apoio, tanto dos meus pais como do meu marido que me apoia incondicionalmente e que é muito importante. Portanto, só lhes tenho a agradecer. Nós não podemos deixar passar esta oportunidade sem falar no trabalho discográfico que já existe ao dispor de todos nós. Como é que surgiu? Fala-nos deste trabalho. Bem, este trabalho foi muito difícil de sair até porque há pouco falava um pouco da minha timidez. Eu tinha um certo receio de gravar. Porque uma coisa é quando se canta ao vivo e se vive intensamente em que há aquela comunicação entre o fadista e o público, outra coisa é gravar. Gravar fica para o resto da vida. Não é que as nossas atuações não fiquem para o resto da vida na memória, mas de certa forma é diferente. São duas coisas bastante distintas. Eu gravei mais para ficar como recordação para a minha filha. Esse foi um dos objetivos. De todas as vezes que fazia uma atuação havia sempre alguém que perguntava quando é que saía o CD e depois lá houve um dia que saiu aquele clique e fui convidada para ir à Califórnia e fazer uma atuação. Isto já numa segunda vez e eu tinha de certa forma prometido que a segunda vez que lá voltasse então traria o meu próprio CD o meu trabalho e assim foi como as coisas se foram desenrolando. após esse convite isto foi num curto espaço de tempo de dois três meses falei com as pessoas que devia falar e pronto surgiu o trabalho. Projetos? 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 Não tenho projetos eu acho que deixo-me levar de acordo com a Maré aquilo que vier é bem-vindo e espero cantar por muitos e bons anos e agradar as pessoas porque o fado é isto o fado é a vida e portanto eu acho que vou deixar-me levar para a vida. E agora sim faço parte final da nossa conversa amabilíssima da qual eu vou mais esclarecido como todos nós e quero agradecer honestamente deixo-te sempre ficar um espaço para que a pessoa se manifeste se quiser uma mensagem um apelo para todos nós como envolvido deste teu espaço uma mensagem sejam sejam genuínos sejam autênticos vivam o fado porque o fado é a vida acho que esta é a minha mensagem e aquele que está lá no fundo da sala que venha cantar muito obrigado espero que nós nos encontremos neste e em outros palcos esperemos que sim muito obrigado os olhos são indiscretos revelam tudo o que sentem podem mentir os teus lábios os olhos esses não mentem podem mentir os teus lábios os olhos esses não mentem desabafo no meu peito desta amargura tão louca que é tortura nos teus olhos me riso na tua boca que é tortura nos teus olhos me riso na tua boca eu quis cantar o teu olhar que me encantou e nela achei como não sem inspiração foi o calor de um olhar teu que me prendeu e desde então o teu olhar é a razão desta paixão eu sei que me eu sei que me tens amor solução solução cheio de mágoa no teu misterioso olhar solução cheio de mágoa no teu misterioso olhar eu quis cantar o teu olhar que me encantou e nela achei como não sem inspiração foi o calor de um olhar teu que me prendeu e desde então o teu olhar é a razão desta paixão eu quis cantar o teu olhar que me encantou e nela achei como não sem inspiração foi o calor de um olhar teu que me prendeu e desde então o teu olhar é a razão desta paixão Muito obrigada Tchau